Os televisores comuns ocupavam muito espaço no sentido da profundidade. Então, mãos à obra para atender à exigência do público. E eis o trabalho pronto. Um televisor perfeito em tudo, até nas dimensões, oferecendo a melhor qualidade no menor espaço. Eh, mas falta um detalhe. Sim, e a marca? Ah, agora está realmente completo. Dexon, uma grande marca de televisores. Mas vamos além. Som frontal, uma grande vantagem. O som espalha-se por igual do ambiente. Ângulo de 110 graus de visibilidade perfeita. Maior número de pessoas pode ter. O seletor de canais é iluminado. De sorte que mesmo no escuro se pode ver qual o canal. Chassis de longo alcance com válvulas americanas e soquetes de porcelana. E aqui, amigos, está o mais importante. Em 3 milhões, o seu novo televisor Dexon custa somente 2.240 cruzeiros mensais com toda a garantia sem entrada. Vá buscar o seu televisor Dexon num destes endereços. Música 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 Amém.